Sétima Subdivisão Policial Foi pra cá que foi trazida uma caminhonete Hilux que foi recuperada em estado de abandono por volta das 4 horas da madrugada desta terça-feira Você está vendo aí imagens cedidas pela Polícia Militar desta caminhonete que está muito danificada principalmente a sua parte frontal devido a um acidente de trânsito que aconteceu na estrada boiadeira Pessoas passaram pelo local e acionaram a Polícia Militar dizendo que havia uma caminhonete toda danificada com sua frente danificada como a gente pode ver aí nesses vídeos e nessas fotos encaminhadas pela Polícia Militar a nossa equipe de reportagem E imediatamente uma equipe de Icaraíma se dirigiu até a estrada boiadeira porque ela foi encontrada a cerca de 500, 600 metros ali pra frente da entrada próxima ao distrito de Serra dos Dourados A equipe chegou no local e não encontrou ninguém somente o veículo muito danificado como a gente vê e fizeram uma averiguação através do chassi, da numeração do chassi desta caminhonete foi descoberta que ela havia sido furtada ou tomada de assalto é um sistema de alerta de furto ou roubo na cidade de Maringá no último dia 23 de março este veículo seguia no sentido Icaraíma à Serra dos Dourados já estava no trajeto de volta dentro desta caminhonete, desta Hilux, desta Toyota Hilux a Polícia Militar encontrou dois jogos de placas você está vendo também aí as placas essas placas que foram encontradas no interior deste veículo segundo os levantamentos feitos pela Polícia Militar um par desse aí é de uma caminhonete Hilux de Toledo e a outra é o de uma caminhonete Hilux do estado de São Paulo as placas que são de uma caminhonete de Toledo também confirmam que esta caminhonete de Toledo que não é esta que está aqui as placas são de uma caminhonete roubada ou furtada no município de Toledo já o emplacamento de São Paulo não consta nada no sistema de alerta de furto e roubo mas não consta porque foi puxado pelos policiais do Paraná que não tem 100% de acesso ao sistema do estado de São Paulo pode ser que as placas também sejam de Hilma Hilux tomada de assalto ou furtada no estado vizinho, no estado de São Paulo mas enfim, a caminhonete através do chassi foi descoberta então, como eu disse, que ela é de Maringá e foi furtada ou tomada de assalto no último dia 23 de março ninguém foi localizado e segundo o que foi verificado pela Polícia Militar no momento em que o condutor, o receptador ou ladrão mesmo dessa caminhonete ele se dirigia pela estrada boiadeira e um trecho, no final ali no trecho próximo já ao asfalto é um trecho de bastante solavanco ali provavelmente a pessoa que estava conduzindo a caminhonete não conhecia o trajeto estava eventualmente em alta velocidade foi quando então se envolveu neste acidente durante uma dessas lombadas ali na estrada boiadeira, um trecho que não está ainda asfaltado da estrada boiadeira próximo ao distrito de Serra dos Dourados a equipe de policiais militares de Caraima então encaminhou nesta madrugada esta caminhonete aqui à Delegacia de Polícia de Morama e ela está agora à disposição do seu real proprietário que é da cidade de Maringá o autor do crime, o autor da receptação ou o condutor deste veículo não foi localizado as imagens são de Sonny Ruseni eu sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV Mais eu sou Alex Miranda e 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 eu